Profissionais de educação física e empresários do ramo fizeram uma carreata na manhã deste domingo pedindo a reabertura das academias de Limeira. O protesto partiu da Praça Toledo Barros, seguindo até a Câmara Municipal. A gente se uniu, os donos de academia, os proprietários, professores, atletas, para essa manifestação. E a gente fez na Praça da Toledo Barros, 10h30 da manhã, a gente fez essa manifestação, onde a gente começou com oração, pedindo a benção de Deus e já saiu em carreata. Foi cerca de 500 pessoas, essa carreata. Foi bem simples, demorou cerca de uma hora. A gente parou na frente das câmaras dos vereadores, onde a gente tocou no nacional. Segundo o educador físico, com as devidas medidas de higienização, as academias podem funcionar sem oferecer riscos. Tem pessoas que têm muito medo da abertura da academia e criticaram. Ah, vai abrir, vai disseminar o vírus. E não é bem assim. Tem normas que a gente vai seguir, tem normas que a gente tem obrigação de colocar dentro da academia, mesmo quando liberar. As normas são uso de máscara, álcool em gel, dependendo do tamanho da academia, tem a quantidade certa de pessoas por hora, sempre pulando uma máquina após a outra, higienizando. O bebedouro tem a norma certa, sempre usando garrafinha, toalha. É bem mais seguro do que uma aglomeração dentro de um mercado, dentro de um banco. Segundo Costa, a demora na reabertura, mesmo que parcial das academias, está levando alguns proprietários à falência. A gente sabe aí, está no grupo, todo dia chega alguém, estou vendendo minha academia, meus equipamentos estão lá, quem quiser comprar, porque eu não vou aguentar, funcionaram sendo demitidos. Então, está muito difícil. As academias, é como se fosse uma bola de neve. A academia é fechada, a loja de roupa, de artigo esportivo está fechado, a loja de suplemento está fechado, e um vai puxando o outro. É gente passando necessidade. O grupo quer ser ouvido e não descarta outra manifestação. Então, a gente quer sentar, a gente quer conversar, quer falar da flexibilidade, mostrando por números, não só conhecimento empírico, mas artigo científico, te mostrando na ciência como é legal, é fácil e não é difícil abrir as academias.